Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês E hoje a gente vai começar aquele projeto que eu falei que a gente já tá há anos pra começar, né Rebeca? E eu sempre falo, não, agora vai, nunca dá tempo, a gente nunca se programa Então dessa vez eu me programei, a gente vai começar Ainda vocês não sabem o que que é, mas eu vou mostrar nesse vídeo a preparação que a gente tá fazendo, tá? Ó, agora eu vou passar uma maquiagem bem levezinha na Rebeca, tá? Ela se arrumou já Eu não vou me arrumar agora não, só de tarde E aí eu vou começar passando hidratante Por mim nem precisava, eu já falei com ela Ela falou assim, ai, quero passar maquiagem pra ficar bonita Eu falei, você já é bonita, a Rebeca não precisa disso, não Só que ela quer, né, ficar maquiada, a gente tem uma maquiagem bem leve Não precisa, né, bonita? Prontinho, hidratada Só que você vai ter que chegar com a maquiagem e ir pra escola, tá? Por quê? Mãe, você também tem que fazer aqui Ai, eu sou uma mãe tão enjoada, Jesus Você não vai colocar a sombra, né? Vou, vai? Vou Quero tanto Quer não? Você quer o quê? Vou passar a base É, luxo, né? Uhum Você pode passar rímel? Não preciso de rímel Ah, mãe, por favor, eu nunca usei na minha vida, eu nunca usei rímel Mais que o rímel Será que ele vai escorrer? Porque no meu olho ele sempre escorre Não sei Eu tenho medo Você vai fazer exercício hoje? É Vai? Hoje em educação física Então, rímel, a gente corre quando a gente menos espera Tá tudo preto aqui, ó Você já viu, né? É, assim? Eu acho que sim Final do dia certo Que gostoso esse pincel Mãe, vontade de dormir Uhum Esse foi quando você comprou no dia desse mês, né? Uhum Essa base é bem natural, ó Ainda vou espalhar direito com a esponja Mas esse lado tá com base E quase não dá pra perceber Essa cor é... É a sua cor também, eu acho Tá ficando perfeito A gente, o pessoal, vai gravar um vídeo Então a Rebeca tá se preparando pro vídeo Isso é uma coisa que a Rebeca me pede desde... Sempre Desde que eu tinha... Nove anos? Desde antes do canal Toda Belo Porque naquela época você já queria, né? Aí a gente fez aquele canal E no canal a gente parou mais por causa de falta de tempo Agora o blush Esse aqui é lip tint ou não? Ai, tá tendo a lip tint Ai, tô tão animada Ansiosa também Oi, querida Mas você vai ter a copinha e coisa assim, né? Não, agora não Só não Já acertei Ai, que lindo, meu Deus Gente, a Rebeca vai fazer aniversário semana que vem Você só comemora o seu choro Tá passando por rápido Já vai fazer nove anos É doze É doze Não, eu fiz as contas ontem Porque eu acho que eu tinha te falado a sua idade errada E na verdade... Aham E na verdade é nove Claro que não, mãe Ai, então por que eu tô no sexto ano? Porque você é muito inteligente Aham E porque eu já tinha errado a sua idade na hora de matricular na escola É verdade, esse bilhete Não, mãe, tá bom E a identidade? O que aconteceu, então? Coisa chata Agora tu quer um batom, né? Batom acho que não precisa não Só um brilhinho É, só um brilhinho Um brilhinho meio rosa Tá Deixa eu ver se eu tenho um batom rosinha Eu tenho, mas tá na minha bolsa Não vou pegar a pena Minha filha vai virar criança Vai deixar de ser neném Eu acho que não, mãe Deixa eu ver Não é Bem assim a frase Eu vou passar uma sombra Depois se você quiser você até tira Só pra dar um... Uma iluminada Hum... Que morena é essa Jesus Vem Gatsang Agora vamos lá na iluminação Pra eles verem sua make Gente, é amanhã que vai sair o vídeo Então eu conto com o apoio de vocês, tá? Agora eu preciso mostrar a make Olha, gente Se não é essa Gatsang Eu não sei quem é não Perfeito, né? Você não tem nem ideia Vou tirar uma foto pra você ver Pera Gente, e acabamos de gravar a parte da Rebeca Ficou muito fofinha Ficou muito linda Ficou muito legal É o look da Rebeca Que bonito Bem garotinha Tiramos fotos também pro canal novo E aí, você tá animada? Tô Gostou da gravação? Foi bem rapidinho, né? Eu amei Foi rápido, mas eu amei Estou ansiosa pras próximas, né? É, aí amanhã que é feriado A gente vai gravar todo mundo junto Que hoje eu tô fazendo assim, ó Eu tô gravando as partes separadas Agora eu gravei a parte da Rebeca Que daqui a pouco ela vai pra escola Aí de tarde eu vou gravar a Manu Que ela tá na escola ainda Vou gravar a minha parte também Que olha como é que eu tô Que eu não vou aparecer assim no canal Tem que ser Mas tá no canal agora, hein? Ah, é? No canal, no caso Às vezes eu esqueço Que tem um monte de gente me vendo Eu não apareço de qualquer jeito Às vezes eu vou ali e não vou comprar um tom Eu falo, Deus, me vou me ajeitar Pra, sei lá Cinco pessoas me verem Aí aqui no canal Que tem cinco ou três mil pessoas me vendo Isso não entra na minha cabeça Não adianta Eu apareço no canal de qualquer jeito E falo errado E falo um monte de bobeira Mas é bom, é assim, né? Bom, Rebeca Eu acho que Terminamos Vou ver se tiro mais algumas fotos Mais de perto Né? E aí eu vou fazer chapinha no meu cabelo Porque hoje eu tenho que fazer bastante coisa Tenho que fazer produção de docinho Tenho que gravar Gravar? Tô gravando, né? Aí eu tô aqui na rua Ainda comprar ingredientes Que faltam Então vem cá Que eu vou tirar mais algumas fotos Tchau, gente Até mais tarde Pronto, gente Agora eu fiz uma make Bem basiquinha Pra minha parte do vídeo Que eu vou gravar daqui a pouco Só tem que esperar a Manu Chegar da escola Aí eu fiz um termineado Assim, ó Meio diferente Acho que ficou legal E aí? O que vocês acharam? E daqui a pouco Na hora mais de gravar Vou passar um Matom Bem levinho também Aí eu vou Eu fiz chapinha Hoje Aí eu vou fazendo outras coisas Porque a Manu vai chegar Vai tomar banho ainda Aí até lá Que eu vou precisar Que ela me grave também Então eu não posso gravar A minha parte sozinha E eu devo fazer uma coisa No cabelo Não vou deixar ela assim não Ainda tá marcado Com um lacinho Que eu prendi Vou trocar de roupa também Fiz uma chapinha Dessa vez eu não passei O secador Eu lavei ontem Deixei secar naturalmente Passei só a chapinha Ficou assim, ó Eu acho que quando passa o secador Fica melhor Sei lá Aí eu vou decidir também O penteado Acho que o penteado Eu vou decidir de uma vez Não sei se só aparece Uma coisa meio assim Não, não queria que fosse assim não Também não queria que fosse assim Eu queria um penteado Eu não tenho elástico Pra fazer o penteado Que eu queria Eu queria fazer sabe o que? Não tem aquele penteado Que você pega uma mecha assim Você pega uma mecha assim Tipo aqui na frente Eu nunca fiz Mas eu já vi Aí você prende com o elástico aqui Aí você prende com outro elástico aqui E você dá uma puxadinha E aí fica aquele meio redondinho assim E aí você vai fazendo Fica um monte de redondinhos Eu queria fazer tipo aquilo Mas Não vai dar Não vai dar pra fazer Eu queria Que assim tá bem Tá bonito Mas assim tá bem adulto Eu queria ficar uma coisa mais Mais jovial Mais descontraída Sabe? Eu vou ver se eu faço outra coisa De repente assim Vou pensar no penteado E já volto Gente hein A Manuela já chegou Já tá aqui gravando Já terminamos de gravar A parte dela né Olha a makezinha dela também Que coisa linda Tá toda animada Nunca vi essa menina Tô animada na minha vida E agora a gente Fez uma parte das fotos Aí agora a gente vai fazer A segunda parte das fotos Fica aqui fora E ainda falta o meu Que eu ainda não gravei A minha parte Bom eu tirei uma parte Das minhas fotos Mas ainda falta uma parte Vem Manu Tô gravando Manu Ai meu marinho Mãe Tens lei Tens lei É vídeo Eu ainda tô gravando Gente hein Aí eu tava gravando Acho que eu tava gravando Nem tava Acabamos de gravar A minha parte do vídeo Gravamos a da Manu toda Agora gravamos a minha parte Espero que vocês gostem Estamos fazendo tudo Com muito carinho Realmente são coisas Que a gente realmente Gosta de fazer Sempre prazer de fazer E assim A gente tá se divertindo muito Não tá Muita rir E a gente ria E a gente brinca E a gente pula E a gente dança E a gente canta E tá muito legal gente Agora eu vou pra parte E a bequinha anda bem A bequinha também E a bequinha Dã Não Bequinha Bequinha foi o que? É a dançã E desenha E Ler E um monte de coisa Um monte de coisa Muita 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 Meu Deus Manuela O que é isso? Vou botar isso no canal Gravamos 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 Terminamos Só falta um trechinho Que eu tenho que pegar Da Rebeca Que eu esqueci Mas agora ela tá na aula Agora só amanhã Ou de noite Também Pode ser de noite Que aí de madrugada Eu edito o vídeo E ficou muito legal Acho que ficou muito legal Só pelas imagens que tem Já dá pra saber Que ficou bem legal E é isso Vou ficando por aqui Meu penteado Ó Vou ficando por aqui Amanhã eu anunciei pra vocês Amanhã que vocês vão ver esse vídeo Tá? Um beijo E até a próxima